Aqui vem o Boom Shakalaka! É uma continuação, não é uma continuação, ele é um desdobramento desse último vídeo que eu lancei, o que foi meu último vídeo, todos os jogadores da história da NBA que já chegaram a 50 pontos em uma partida, foram 145 jogadores que até hoje já chegaram a 50 pontos em um jogo, e vocês que assistiram o vídeo devem ter sentido falta de alguns jogadores, eu quando fiz o vídeo, eu quando fui fazendo a lista de todos esses 145 jogadores, eu senti falta de alguns jogadores que eu achei que tinham marcado 50 pontos em um jogo, mas não marcaram, então quem não viu esse meu vídeo anterior eu vou deixar o link aqui em cima e o link na descrição, também, assistam primeiro o meu vídeo anterior com todos esses jogadores, para depois retomar e assistir esse aqui, então no vídeo de hoje eu quero mostrar jogadores que eu achei que tinham marcado 50 pontos, 10 jogadores que eu achava que tinham marcado 50 pontos em uma partida e que estariam no meu vídeo anterior, mas não estiveram, eu vou falar mais de jogadores aposentados ou jogadores quase aposentados, eu não vou pegar como exemplo, por exemplo, o Luca Dontich, o Luca Dontich nunca marcou 50 pontos, o cara jogou um ano, e é bem provável, bem possível que ele venha a conseguir 50 pontos em algum momento na carreira, então vou começar a minha lista, com talvez a ausência mais sentida por mim, Magic Johnson, um cara que é 5 vezes campeão da NBA, 3 vezes MVP, liderou 4 vezes a liga em assistência, a média de pontos dele na carreira é 19.5 e teve temporada de 23 pontos por jogo, mas ele nunca chegou a 50 pontos numa partida, dei uma pesquisada aqui e o recorde dele são 46 pontos em uma partida na temporada 86-87, um jogo que ele jogou 48 minutos, nos playoffs o recorde dele são 44 pontos nos playoffs de 91, ele tem 10 jogos na carreira com mais de 40 pontos, ele chegou até 46, mas nunca chegou a 50 pontos, aí eu faço uma observação, quem viu meu último vídeo, eu falei do Karim Abdul-Jabbar, que ele conseguiu chegar a 50 pontos 10 vezes, mas as 10 vezes foram pelo Milwaukee Bucks, quando ele foi trocado para os Lakers, ele tinha 26 ou 27 anos, dali em diante ele nunca mais conseguiu, e aí eu quero introduzir o segundo jogador da minha lista, que é o James Worthy, por quê? Porque Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar e James Worthy jogando juntos pelo Showtime Lakers, nunca nenhum deles chegou a 50 pontos em uma partida, isso mostra obviamente como a distribuição do ataque era feita quase equalitariamente entre todos, todos pontuavam bastante, mas nenhum deles chegou a fazer 50 pontos em uma partida exata, o James Worthy, pra quem não sabe, 3 vezes campeão da NBA com os Lakers e foi MVP das finais de 88, ele jogou 12 anos, NBA teve médias de 17.6 pontos por jogo, e o máximo dele foi 21.4 pontos por jogo na temporada 90-91, mas o recorde dele são apenas 40 pontos, apenas não, são 40 pontos nas finais de 1989 contra o Detroit Pistons, quando os Lakers foram varridos, então, nem Karim Abdul-Jabbar pelos Lakers, nem Magic Johnson e nem James Worthy conseguiram 50 pontos em uma partida, O terceiro jogador na minha lista, tá tudo anotado aqui no meu papelzinho, o terceiro jogador na minha lista é o Bill Russell, talvez ele não surpreenda tanto, porque ele é um jogador de características defensivas, né, o Bill Russell, pra quem não sabe, maior campeão da história da NBA pelo Celtics, 11 títulos em 13 temporadas, na carreira 15.1 pontos por jogo, melhor média de pontos dele 18.9 na temporada 61-62, que foi a temporada que o Will Chamberlain marcou 100 pontos no jogo, era uma temporada de placares muito altos, o recorde dele, apenas 37 pontos em uma partida, ele conseguiu duas vezes, ele tem 20 jogos, ele teve 20 jogos com mais de 30 pontos na carreira, mas nunca chegou aos 40, o recorde do Bill Russell, 37 pontos. O quarto jogador que eu queria falar aqui, pra mim, é uma grande surpresa, o Dr. J, o Julius Irving, era conhecido por um jogador de pontuação muito alta, mas como assim ele não tá na lista dos 50 pontos em uma partida? Então, deixa eu explicar rapidamente. O Julius Irving começou na ABA, que era uma liga paralela à NBA na década de 70. Nessas 5 temporadas na ABA, 28,7 pontos por jogo, ele foi líder em pontos por jogo 3 vezes, e ele chegou até a 63 pontos em uma partida. Ele teve vários jogos com mais de 50 pontos na ABA, e o recorde dele é 63 pontos. Aí ele foi pra NBA aos 26 anos de idade. Dali em diante, ele jogou 11 temporadas na NBA, mas nunca conseguiu chegar na marca de 50 pontos. Na NBA, o recorde do Julius Irving foram 45 pontos em uma partida. O quinto jogador na minha lista, o sidekick do Michael Jordan, Scottie Pippen. Ele, claro, sempre viveu na sombra do Michael Jordan ofensivamente. Ele teve 5 jogos com mais de 40 pontos na carreira. O recorde dele foram 47 pontos em um jogo na temporada 96, 97. Nesse mesmo jogo, o Michael Jordan marcou apenas 24 pontos, mas ele nunca chegou a 50. O recorde dele é 47. Em playoffs, o recorde dele foram 37 pontos, e não foi pelo Chicago Bulls. Foi na única temporada que ele jogou pelo Houston Rockets. Ele marcou 37 pontos em um jogo contra os Lakers, nesse playoffs de 99. Sexto jogador na minha lista, Azeia Thomas. Eu achava que ele estaria nessa lista, por quê? Porque no jogo de maior placar da história da NBA, que acabou 186 a 184, e eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre esse jogo, eu sabia que o Azeia Thomas tinha marcado 47 pontos. Aí na minha cabeça, bom, se ele já marcou 47 pontos em um jogo, ele deve ter marcado 50 em algum outro. Não. Esses 47 pontos são o recorde da carreira do Azeia Thomas. Foi na temporada 83 e 84. O curioso é que nesse jogo, ele arremessou apenas 10 de 19 nos lances livres, um pouco acima de 50%. E na carreira, ele é um jogador que chutou 76% nos lances livres. Então, se nesse jogo, dos 186 a 184, ele tivesse chutado perto da média dele na carreira, talvez até um pouco menos, ele teria chegado na marca de 50 pontos. Sétimo jogador na minha lista, outro que eu achava que tinha conseguido 50 pontos em um jogo, o Kevin Garnett. Na carreira, 17,8 pontos. Ele teve nove temporadas com mais de 20 pontos por jogo. Ele teve uma temporada de 24,2 pontos por jogo. E ele é um cara que jogou 1.462 jogos na NBA. Então, um cara que frequentemente faz 20 pontos por jogo e joga 1.462 jogos, a gente espera que pelo menos um deles, ele conseguisse marcar 50 pontos. Mas ele não conseguiu. Inclusive, ele tem apenas 4 jogos com mais de 40 pontos. E o recorde dele, assim como o Pippen e o Azeia Thomas, é 47 pontos. Foi na temporada 2004-2005, quando ele era o então MVP da NBA, que ele tinha vencido na temporada anterior, em um jogo contra o Phoenix Suns. 47 pontos o recorde do Kevin Garnett. O oitavo da minha lista é o Gary Payton, que ele tem um feito histórico na NBA, que é o único point guard, o único armador a ganhar o melhor jogador defensivo do ano. Ele tem nove All-Stars seguidos, se a gente pular o de 99, que não teve, né? Que foi a temporada reduzida. Ele chegou a ter a temporada de 24,2 pontos por jogo, na temporada 99-2000. E nessa melhor fase dele, que foi pelo Seattle, ele teve 6 jogos com mais de 40 pontos. Mas o recorde dele foi 44 pontos na temporada 2000-2001. ele não chegou a 50 pontos. O Gary Payton, que é um dos primeiros exemplos de Ring Chaser, né? Que é aquele jogador que vai atrás do anel, de qualquer forma. Ele foi trocado do Seattle por Milwaukee Bucks. Depois ele foi para os Lakers, né? Aquele time com Shaq, Kobe e Cromalone. Depois ele foi para o Boston Celtics. E depois ele foi para o Miami Heat, onde ele finalmente conseguiu ser campeão da NBA em 2006, junto com o Shaquille O'Neal e com o Dwayne Wade. Nono jogador da minha lista, outro que não é tão famoso assim, mas que eu achei que ele ia estar nessa lista, é o Joe Johnson. Simplesmente porque essa é a função dele, né? Ele é um scorer, ele é um cara de pontuações muito altas. Ele é um dos caras mais subestimados. Quem viu ele apenas nos últimos anos aí, jogando por Brooklyn Nets, Utah Jazz, Houston Rockets até, talvez não saiba o que foi o Joe Johnson na década passada. Ele era um dos maiores pontadores da NBA. Ele jogou 7 All-Star seguidos. Ele chegou a 25 pontos por jogo, pelo Atlanta Hawks na temporada 2006-2007. Ele tem 6 jogos com mais de 40 pontos, mas o recorde dele são apenas 42 pontos na temporada 2005-2006. Eu achava que o Joe Johnson, se não tivesse um jogo de 50 pontos, pelo menos muito próximo de 50 pontos, mas não, o recorde do Joe Johnson são 42 pontos. E para finalizar o meu vídeo, um jogador que não está aposentado ainda, mas eu acredito que a essas alturas ele não vai conseguir marcar 50 pontos, o Chris Paul. Ele já está com 34 anos, dificilmente essas alturas, como eu falei, vai fazer 50 pontos. Quer dizer, agora em OKC, onde ele vai ficar mais tempo com a posse de bola, quem sabe, né? Vai que ele chegue lá. Nos anos de ouro em New Orleans, do New Orleans Hornets, onde ele foi candidato a MVP vários anos, 23 pontos por jogo foi a melhor média dele, mas o recorde de pontos pelo Hornets apenas 43. Em Los Angeles, nos Clippers, o máximo de pontos dele foram 42. E nessa última fase agora no Houston Rockets, um time com placares muito altos, talvez ele conseguisse marcar mais pontos por causa disso, o recorde dele foram 41 pontos nos playoffs de 2018, em um jogo contra o Utah Jazz, onde o James Harden marcou apenas 18. Ele foi lá e fez 41. E essa foi a minha lista de jogadores que não marcaram, que surpreendentemente não marcaram 50 pontos, uma lista de jogadores que a gente achava que talvez tivesse marcado 50, mas nunca marcaram. Eu queria fazer uma observação. Assim como o Gary Payton, e o Chris Paul e o Isaiah Thomas, vários armadores não conseguem chegar a uma pontuação tão alta assim. Então eu queria dar como bônus o Jason Kidd, o Steve Nash e o John Stockton. Nenhum deles chegou a 50 pontos também. Claro, jogadores cuja primeira característica é o passe, né? Jogadores que várias temporadas tiveram mais de 10 assistências por jogo. Então eles não marcaram 50 pontos, é um absurdo. O recorde do Jason Kidd são 43 pontos em um jogo. O recorde do Steve Nash são 48 pontos em um jogo. ele quase chegou lá. Foi nos playoffs de 2005, jogando pelo Phoenix Suns. E o recorde do John Stockton, esse sim, passava muito mais do que arremessava. Karl Malone era o grande pontuador do time. O recorde do John Stockton, 34 pontos. Ele conseguiu uma vez na temporada regular e uma vez nos playoffs. Então era isso. Vocês sentiram falta de algum outro jogador no meu último vídeo, que vocês achavam que tinham feito 50 pontos no jogo, mas não fizeram? Digam aí nos comentários. E muito obrigado mais uma vez a quem assistiu a mais esse vídeo no Bunchakalaka. Nos vemos no meu próximo. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri